Na cidade de Listra, durante uma missão, São Paulo encontra Timóteo, um discípulo. Este se tornaria um filho espiritual caríssimo a São Paulo e grande colaborador em sua missão. Em um escrito de 1994, cujo título era O Dom Desinteressado, São João Paulo II dizia que às vezes Deus nos dá irmãos que se tornam grandes dons, irmãos e irmãs, que se tornam grandes dons para nós e nos ajudam para que a nossa vida dê muito mais frutos. É exatamente essa união fraterna profunda que transborda da nossa união com o Senhor que nos dará a força para superar o ódio que muitas vezes encontramos ao nosso redor. As perseguições e tribulações de cada dia. Não tenhamos medo, irmãos e irmãs. Como nós rezamos no Salmo 99, o seu amor, o amor de Deus é fiel eternamente. Seja também o nosso amor. Pela graça do Senhor, o nosso amor também se torne fiel e perseverante. Amor a Deus e aos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.